olá pessoal tudo bem aí ó fazendo mais carregamento ainda uma paçoca aí para levar lá para a arena cargando aí no cabeça no caso que sou eu né carregando no cargueiro ainda pode cargo 26 28 quarto eixo a máquina aí é uma volvo l60e para carregadeira o 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 Vai carregar aí 18 toneladas, mais ou menos 18, 18 potinhos de paçoca, que é areia, né? Já peguei aqui, ó. Ele já tinha começado a carregar quando comecei a filmar. Vai dar uma alisada na farofa. Vai dar uma alisada aí na paçoca. Pra os botas não ficar olhando a carga, né? Não querer montar. Aí a carga tá renta que já tá, mas tá bom, né? Ui, que medo, ó. Ui, ui, ui.